Jailton Divulgações, divulgando com qualidade Isso é Vitor Fernandes Faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus histórios pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito grita É mentira, é mentira, é mentira Que se eu te ver também aí Eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora, é vida É mentira, é mentira, é mentira É o BF apaixonado Que faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias, bebi tudo que eu podia Tentando enriagar a minha dor Quem vê meus histórios pensa que eu tô bem A se eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci, e o fim foi a melhor saída Coração no meu peito grita, é mentira, é mentira, é mentira Que se eu tiver toquei aí, que eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora revida, é mentira, é mentira, é mentira Olha o VF apaixonado E eu, é o VF apaixonado Olha amor, não sei como te explicar Sessenta dias, sem você não dá Olha amor, é tão difícil descrever Tô sentindo sua falta, e pra mim parar de sofrer Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Então atende aí, bebê Então atende aí, bebê Se não vou morrer de bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Faz chamada de vídeo, bebê Faz chamada de vídeo, bebê Se não vou morrer de bebê Pra matar a saudade que eu sinto Pra matar a saudade que eu sinto É só você atender Atende aí, bebê Uô, 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 uô É um anfio apaixoná Caibosta E forró de periferia coração Isto é a vida da nós Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor Termina comigo, que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não, tô quase desistindo Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha, é excesso de amor Mas hoje eu não quero cama, eu só quero um favor Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo, eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo, mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não, tô quase desistindo Isso é Vitor Fernandes Demora não, tô quase desistindo É o VF apaixonado É o VF apaixonado Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu venho tirando sua roupa Mais de quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu venho tirando sua roupa Mais de quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Uh oh 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 o oh Uh oh 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 Isso é Vitor Fernandes Isso é Vitor Slow Exchange Vai achando que é fácil, conviver com a dor, esquecer um grande amor Vai achando de boa, trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que eu venho tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai, eu miro, eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero, beijando sua boca, falar que eu venho tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai, eu miro, eu te amo por segundo Por segundo Isso é bito de nós Olha o gelo do ar Quem diz que eu não quero voltar contigo Tu não sabe o quanto eu estou perdido Valeu por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a saudade vai te aperrear E o meu eu enriagado, te aceitou desesperado Quatro da manhã, a saudade vai te aperrear E o meu eu enriagado, te aceitou desesperado Quem diz que eu não quero voltar contigo Tu não sabe o quanto eu estou perdido Valeu por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a saudade vai te aperrear E o meu eu enriagado, te aceitou desesperado Quatro da manhã, a saudade vai te aperrear E o meu eu enriagado, te aceitou desesperado E o meu eu enriagado, te aceitou desesperado Olha o piseiro do amor É o piseiro do amor Gritar tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Isso é Vitor Fernandes Eu te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Por mensagem é covardia Tenho pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Aí ela desce perfumada Toda linda pra me acabar Aí eu subo só pra gente conversar E era pra ser o ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, dei chupando e mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, dei chupando e mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Pô, mensagem é covardia Pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Aí ela desce perfumada Toda linda pra me acabar Aí eu subo só pra gente conversar E era pra ser um ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, dei chupando e mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo, dei chupando e mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dê tchau Isso é vida pra nós Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar Eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas como anda, onde você tá Com quem você tá andando E se alguém me fala de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver sem mim Se tá de boa e já superou o nosso fim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dói te ver sem mim É o piseiro do verão Eu vou dar um tempo De olhar seus stories, suas fotos pra não querer ligar Eu vou dar um tempo Eu vou dar um tempo De perguntar suas amigas como anda, onde você tá Com quem você tá andando Eu vou dar um tempo E se alguém me fala de você Não quero mais saber Eu não quero saber se você tá beijando por aí Me dói te ver sem mim Se tá de boa e já superou o nosso fim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dói te ver feliz sem mim Sem mim Me dói te ver sem mim Me dói te ver feliz sem mim Pra balançar o paredão Pra machucar seu coração Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim É só ligar pra mim Me chama, me chama Eu vou Eu vou correndo a gente dar o meu amor Eu vou correndo a gente dar o meu amor Eu vou correndo a gente dar o meu amor No brega funk do VF Eu vou correndo a gente dar o meu amor Eu vou correndo a gente dar o meu amor Fico na espera da gente dar o meu amor Fico na espera da situação Eu vou correndo a gente dar o meu amor Eu vou correndo a gente dar o meu amor Eu vou correndo a gente dar o meu amor Eu vou correndo a gente dar o meu amor Eu vou correndo a gente dar o meu amor É o VF apaixonado Não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar a vida inteira ou só um momento Eu vou correndo a gente dar o meu amor E quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém E o nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa Olha o piseiro do VF Não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar a vida inteira ou só um momento E quando eu tô contigo o mundo para Só o seu sorriso me acalma Eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas O nosso beijo Despeça a legenda Eu sou doido por essa morena Eu sou doido por essa morena Não troco ela nem por mil esquemas Ela representa É o VF apaixonado É o VF apaixonado Não troco ela nem por mil esquemas Eu sou doido por essa mais O que eu sou doido por essa morena